Música Corre Azul, representando a Academia Fecatim, Matheus Adoso E o seu adversário do Fórmula 1, foi apresentando a Academia Fecatim, Matheus Adoso Enrique José É Música Fala que os caras já ficam aqui do lado Ficam aqui do lado Vamos lá senhoras e senhores Matheus versus Henrique Todos os atletas estão ali de preto Mas o Matheus está com os detalhes nos punhos em azul E o Henrique com os detalhes nos punhos em vermelho Vamos embora, na box Agora o Henrique tentou ali a combinação Vem tentando se aproximar Vem com todo, aplica Com todo o ímpeto O Henrique vai se afastando O Matheus vai se afastando Vai tentando chegar Opa, parou, parou, parou E o Kawahara já abre contagem contra o Matheus Contagem aberta Botou o corre-corre aí No ringue O oxe, vamos continuar Matheus e Henrique O Henrique veio com tudo para tentar definir E é isso que eu acho que ele vai tentar fazer de novo Olha lá Eita, parece que dobrou a perna agora o Matheus Vem com tudo Pode abrir contagem mais uma vez o Kawahara Só se defende o Matheus Vem recebendo De esquerda e de direita Está fechadinho Mas parou Abriu contagem de novo Se abrir contagem mais uma vez nesse round A vitória decretada para o Henrique Ele está bem Andou Para frente Está beleza Vambora Agora tem que tomar cuidado Matheus Se o Henrique aplicar mais uma dessa sequência aí Pode ser que termine a luta Levanta a guarda Morde o protetor bucal E vai para cima, meu filho Baixa a guarda agora O Henrique parece que cansou Parece que cansou Agora é o momento Agora é a hora, Matheus Bora, meu filho Tentou um cruzado de direita Passou no vazio Já se fechou rapidinho É, Henrique Você recupera a energia aí, meu filho Porque o seu gás O seu gás quase foi embora nesse primeiro round Daqui a pouco a gente volta Segundos fora Vamos para o segundo round Dessa luta entre Matheus e Henrique Bora começar o duelo Vamos lá Segundo round Respira aí, Henrique Respira aí, Matheus Morde o protetor bucal E vai para cima Agora o Henrique vem para cima Vem para tentar definir Esquiva de um lado para o outro Deixou fechadinho ali O Matheus Abriu contagem de novo É a terceira vez que abre contagem já no combate Duas no primeiro round e uma agora Vamos lá, Matheus e Henrique Henrique de vermelho e Matheus de azul Matheus tentou Clicar o jab Afasta ali o Henrique É, parece que Parece que cansou o Henrique também, viu Foi com tudo para tentar definir o combate Conseguiu três aberturas de contagem aí Contra o seu adversário Mas, olha lá É agora, hein Vamos ver Respirou o balanço de um lado para o outro É a chance que você tem agora de se recuperar, Matheus Matheus vem girando Foi girando ali para o lado esquerdo Do Henrique Vem encostando nas cordas de novo Esse é o perigo Agora que você põe as costas na corda, filho Para você sair daí é difícil Olha lá E o árbitro para a luta para abrir a contagem mais uma vez Acabou a luta Acabou a luta Quatro aberturas de contagem Quem está ali discutindo agora O Matheus Mas vamos para o resultado oficial Muito bem, senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial A 1 minuto e 48 segundos No segundo áudio Foi derrubida para a luta Vitória Por top-out técnico Do córner vermelho Henrique José Já convidamos os próximos atletas para comparecermos ao ringue Corne na sul Representando a academia NAC Moa Corne na sul